Bahia Aérea te traz para conhecer a fantástica Serra Branca, aqui no raso da Catarina, olha só essa imagem incrível, aqui é onde tem a morada das araras azuis de Lear, as bichas moram aqui dentro, nesse lugar fantástico, ó, aqui no raso da Catarina, olha só que visual fantástico, olha que beleza de natureza, aqui na catiga do Brasil, olha só que beleza, Bahia Aérea te mostrando isso aí tudo, você vem com a gente, Bahia Aérea, Bahia Aérea que traz agora para conhecer as serras, a fantástica serra da fazenda Serra Branca, aqui no município de Jeremuabo, no norte da Bahia, aqui na região do raso da Catarina, olha só que paisagem fantástica, aqui é a morada das araras azuis de Lear, Olha só essas paisagens incríveis aqui pessoal, ó, raso da Catarina, olha essa imagem que Bahia Aérea te mostra, aqui no raso da Catarina, olha que beleza, ali em cima, à esquerda, é o verdadeiro raso, e aqui para baixo nas entranhas aqui da Serra Branca, nesse lugar fantástico, aqui é o berço de boa parte do livro Vaqueiro do raso da Catarina, os vaqueiros morriam atrás do gado nessa entranha de montanha aí, ó, aquele tanque ali embaixo onde o gado bebia água, eu também já bebia água naquele tanque, junto com os vaqueiros, junto com os cavalos, junto com o gado, olha só que fantástica essa paisagem, você vem com a gente, olha isso pessoal, olha isso, ee, Bahia incrível, ee, Bahia Aérea, Jeremuabo, aqui no norte da Bahia, fazenda Serra Branca, olha que fantástico esse visual, e você acompanha com a gente aqui em Bahia Aérea, vamos que vamos, devagar, Gabigão, sobe, desce não, olha só essa paisagem incrível, fantástica, e Bahia Aérea traz você para ver, venha conhecer aqui a Serra Branca, no raso da Catarina, olha só que maravilha de paisagem, você vem com a gente, nessa imagem incrível aqui, no raso da Catarina, olha que beleza, que beleza, que beleza, e você vem com a gente, olha só, Bahia Aérea Bruta, que maravilha, aqui a fazenda Serra Branca, aqui no raso da Catarina, e você vem com a gente, curtindo essa paisagem fantástica, olha só esse visual, oh, beleza, vamos que vamos, Bahia Aérea, você vem com a gente, maravilha! Bahia Aérea Branca,